Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês a minha bolsa maternidade Eu acho que eu ainda não falei o nome do neném, não falei o sexo do neném Quer dizer, na verdade pra quem não assistiu os outros vídeos, né? Se você assistiu o vídeo do Cheio de Revelação, sabe que é um menino E vai se chamar Nicolas, eu já tenho uma filha que se chama Nicole E eu resolvi gravar pra vocês Agora que eu tô gravando, eu tô com 31 semanas Então, eu tô de 31 semanas Eu resolvi gravar o vídeo agora porque Já são algumas coisas que eu separei pra colocar na bolsa Já tá separado mesmo E eu vou começar a lavar as roupinhas daqui a pouco Então eu queria gravar o vídeo antes de eu lavar as roupinhas Pra não ficar mexendo Então é isso O que eu fiz? Eu fiz uma lista De coisas baseadas do que eu vi na internet Eu não sei como eu vou ter pelo SUS Eu tenho um hospital que eu quero ir Uma maternidade Mas se não me aceitarem Ou se não der pra mim pra essa maternidade Eu vou pra qualquer uma Aonde me aceitarem Então é meio que padrão O que você vai levar Então como eu já tive uma filha Eu vou levar também baseado na minha experiência Do que eu levei, do que eu usei E do que faltou Porque na verdade Na minha primeira filha eu fui preparada pra ter o parto normal Então eu fiz uma bolsa Com coisas como se eu fosse ficar dois dias só na maternidade E eu acabei tendo uma cesariana E então dessa vez eu já vou preparada pra uma cesariana Caso eu tenha que fazer cesariana Então eu vou começar a mostrar pra vocês Primeiro eu vou falar o que tem na minha lista Que eu fiz Eu coloquei toca Coloquei a pomada Fralda descartável Coloquei duas toalhas Eu prefiro a toalha fralda Mas eu tô sem toalha fralda Na verdade eu tô sem toalha Tô com uma toalha só Eu quero levar duas A escovinha de cabelo Três coeiros Fralda de pano Não coloquei uma quantidade de fralda de pano Eu ainda tô decidindo De cinco a seis trocas de roupa Na verdade eu coloquei cinco trocas Mas a saída de maternidade Sabonete Lanço umedecido Álcool 70 Algodão Cotonete Pano de boca A saída de maternidade Chupeta Um saco pra roupa suja E o trocador Então pra começar Eu vou levar esse sabonete aqui Foi esse que eu usei na minha filha Eu ia comprar É aquele É Johnson Johnson se eu não me engano Que é pro recém-nascido Mas Eu como eu já tinha esse aqui Eu não achei necessário Comprar outra coisa Gente não tem jeito Tem uma oficina aqui do lado da minha casa E nunca fica quieto Nunca faz silêncio E principalmente quando eu vou gravar um vídeo Então Eu vou mostrar esse pacotinho de fralda aqui Mas é só pra representar Porque eu ainda não comprei a fralda Eu tô decidindo se eu vou comprar Uma fralda RN Porque Eu vou deixar pra mais perto Pra saber o tamanho do bebê Porque a minha filha foi um bebê bem grande E ela não usou nada RN Então eu tenho medo de comprar um pacote E o bebê não acabar usando Então eu vou levar um pacote de fralda RN ou P Ou meia meio A bolsa Eu vou mostrar pra vocês A bolsa é essa daqui Que eu comprei Azul clara Com dourado Aí tem esse bolsinho aqui na frente E esse bolso aqui É uma bolsa normal No bolsinho da frente É Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês No bolso da frente por enquanto Eu coloquei o Trocador Coloquei essa amostra grátis aqui De pomadinha pro seio Molha sumedecido Eu comprei esse daqui Que é de recém-nascido Do Johnson & Johnson A escovinha O pentinho A pomada Tô levando nessa bifantol E o álcool 70 No bolso maior Já são as trocas Por enquanto Que tá representando aqui a toalha Essa toalha aqui Na verdade tem que cocer pelo menos uma outra É porque eu ainda não tenho Paninho de boca Eu coloquei nesse saco aqui Sem ter parado Coloquei os coelhos E as toquinhas Eu tô levando duas toquinhas só Na verdade eu tô com duas toquinhas aqui Que é de tricô Uma maiorzinha Uma menorzinha Mas eu ganhei uma outra de tecido E eu acho que eu vou trocar Vou levar no lugar dessa daqui Porque meu bebê tá previsto pra nascer março Ou final de março Ou abril Então Talvez não esteja tão frio Então eu aproveitei Os próprios saquinhos De roupinha e tal E fiz as troquinhas Reparei Cinco troquinhas E Eu não tô usando Levando igual Eu tenho visto na internet Que é o A roupinha de baixo O bórezinho Mais um outro Macacão Um que eu acho que vai ficar Vai tá quente O bebê não vai usar isso E outro por experiência Porque eu não usei E eu ganhei muito Como é que fala? Mijãozinho Pagãozinho Pagãozinho E eu usei isso tudo na minha filha E eu pretendo usar no meu neném também Então alguns são bórez E outros são os conjuntinhos Então Por enquanto eu não decidi Qual é a primeira e a segunda troca Só separei os saquinhos Depois só quando eu lavar e passar Que eu vou decidir Mas vou colocar assim Primeira troca Tô levando no pacotinho Tá até com etiqueta ainda O bórezinho De manga longa A calça Uma blusinha Pra eu colocar por baixo Meinha Tô levando nessa pantufinha Pra ficar no lugar do sapatinho E uma luvinha O segundo pacotinho De troca É essa roupinha Verde Na verdade Acho que no vídeo Nem dá pra ver direito E esse aqui Eu acho que é É o conjuntinho Então É a blusinha O casaquinho A calça Um sapatinho Só tô faltando Uma meinha Desses aqui E A luvinha Nós temos mais um Que é a mesma coisa Que é esse azulzinho Aqui Que ainda tô faltando esse Que é a mesma coisa Eu tô colocando É A calça O casaquinho A blusinha Esse daqui É a roupinha O primeiro Borezinho Que eu comprei Aí eu coloquei Uma blusinha A calça O borezinho Bonitinho De bolinha A meinha A luvinha Eu tenho que separar Um sapatinho E sapatinho Na verdade Eu tô separando Só os sapatinhos De De tecido Mesmo Nada Muito desconfortável E aqui Eu tenho A última troca É o macacão Eu vou separar A blusinha A blusinha O macacão Luvinha Luvinha E meinha Esse daqui Não precisa De sapatinho Então Eu ganhei Muita roupa Assim Muita não Ganhei algumas roupinhas Usadas mesmo E a maioria Que eu tenho Quase tudo Que eu tenho Na verdade É RN E pouquíssimas P's Então Eu tinha que Utilizar Essas roupinhas Então Elas também Estão sendo colocadas Para poder usar E agora A saída da maternidade Eu vou mostrar Para vocês Espero que não esteja Tão frio Tão calor No dia Porque Porque a roupinha Ela é um pouco Quentinha Mas Como É de veludo É tipo É veludo Acho que é veludo Não sei O nome que fala Então Para começar Tem essa blusinha A meinha O macacãozinho De príncipe O bonezinho A luvinha E O saco Eu não quis Com manta Eu comprei Com esse saco Aqui Mas eu também Tenho que separar Pelo menos Uma manta Para levar Para poder usar Com as outras roupas E vou separar Também Acho que um lençolzinho Para levar também Para poder Caso ainda nem sinta frio Com as roupinhas Não sei se eu mostrei Já A chupeta Então Vou levar uma chupeta Para quem Eu quero levar Eu levei para minha filha Está faltando Um algodão Cotonete Fraldas Porque as fraldas Eu As fraldas A avó do meu marido Ela está fazendo A bainha Então está para lá E eu não coloquei Ainda na bolsa E está faltando isso Então foi isso Essa é a minha bolsa maternidade E depois eu posso vir Falar para vocês O que eu usei O que eu deixei de usar E depois eu vou gravar um vídeo Também falando das coisas Que eu vou levar para mim Para a maternidade Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que também tenha Dado alguma ideia Para você Do outro lado Que está em dúvida Do que levar Para a maternidade Se tem esquecido De alguma coisa Deixa aqui nos comentários E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau